TV alto, oferecimento, chegou novo palio, apaixone-se de novo, Chevrolet e você, por você, com você, para você, Mercedes-Benz, the best or nothing, Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. Bom dia. O setor Duas Rodas vem sofrendo os impactos de maior rigor nas concessões de crédito. Segundo dados divulgados pela Baracico, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, o mês de fevereiro registrou baixa tanto nas vendas quanto na produção de motocicletas. Uma relativa queda já era esperada, decorrência da menor quantidade de dias úteis, reflexo do carnaval. Mas mesmo quando consideramos apenas as vendas diárias, 7.844, podemos notar uma significativa redução de 5,1% em relação a fevereiro do ano anterior, que foi de 8.262. Acreditamos que esta baixa seja uma resposta do mercado à maior dificuldade do consumidor em conseguir liberação de crédito. Quem afirma isso é Roberto Akiyama, que é o presidente da entidade. De acordo com a Braciclo, foram comercializadas para as concessionárias, vendas no mercado interno, 149.029 motocicletas no mês passado. Variação negativa de 9,8% em relação a 2011, que foi de 165.248. Exatamente 153.113 motocicletas deixaram as linhas de produção 10,5% abaixo do produzido em fevereiro de 2011 e 13,5% inferior a janeiro de 2012. No acumulado do ano, com 330.094 unidades fabricadas no Polo Industrial de Manaus, a produção apresenta um recuo de 6,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 351.529 motocicletas. Por sua vez, as vendas externas seguem em ascensão, apresentando uma recuperação em comparação com o desempenho registrado em 2011, com 8.737 unidades. As exportações avançaram significativos 76,1% em relação a fevereiro de 2011, e registraram alta de 29,3% em comparação com janeiro, que foi de 6.758. É isso aí, o mercado tá brabo. No TV Auto de hoje, você vai ver em dicas de serviço as imagens sensacionais do Auto Show, que este ano está comemorando 10 anos. Em auto e teste, o TV Auto esteve participando do lançamento do Jeep Compass em São Paulo. Nos três próximos quadros, que são competição, auto-papo e importado, nós vamos dar as imagens que nós recebemos do Salão de Genebra. Então, vocês vão ver BMW, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Lamborghini, Land Rover, Mercedes, Mini, Rolls-Royce, Seat e Volkswagen. Você tá ligado? TV Auto já está no ar. Pelo quinto ano consecutivo, a Fiat atingiu o menor nível de emissões de CO2 na Europa. Pelo quinto ano consecutivo, a Fiat Auto é a marca que atingiu os menores níveis de emissões de CO2 nos veículos vendidos na Europa em 2011, com taxa média de 118,2 G por quilômetro. A Fiat também ficou em primeiro lugar com o Grupo, com 123,3 G por quilômetro, uma melhoria de 2,5. O desempenho foi certificado pela Jato Dynamics, empresa líder em pesquisa no mercado automotivo. Bom, agora você vai ver em dicas de serviço que o Auto Show Collection está completando 10 anos e terá novos serviços como restaurante, além de áreas específicas para motocicletas, veículos 4x4 e até miniaturas de controle remoto. Na semana passada, o Auto Show Collection, encontro que reúne os apaixonados por carros e motocicletas, iniciou sua temporada 2012 com uma série de novidades para os mais de 3 mil visitantes que visitam o Sambódrom do EMB nas noites de terça-feira. Na semana passada, o Auto Show Collection, encontro que reúne os apaixonados por carros e motocicletas, iniciou sua temporada 2012 com uma série de novidades para os mais de 3 mil visitantes que visitam o Sambódrom do EMB nas noites de terça-feira. A organização do evento comemorou os 10 anos do Auto Show Collection, com um layout do Sambódrom reorganizado e com mais espaço para receber os diversos grupos de aficionados por carros customizados, motos, miniaturas e colecionadores de carros antigos. A dispersão do Sambódrom, agora ampliada, será o novo ponto de encontro dos carros customizados, tuning, rebaixados e especiais em geral, das motocicletas e agora também uma pista especial para carros de controle remoto. Todas as semanas, cerca de 30 clubes de carros antigos e customizados estão representados no Auto Show Collection. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar no Auto e Teste o lançamento do novo Jeep Compass feito em São Paulo. Segura aí, eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio, o carro do ano. Acorda, acorda, acorda. Está na hora de acordar. Um sistema que avisa quando você está com sono. Não existe na vida, mas já existe em um Volkswagen. Sensor de fadiga. Uma tecnologia que alerta o motorista quando detecta sinais de cansaço. Mais uma inovação Volkswagen. Veja agora em Auto e Teste o lançamento do novo Jeep Compass que aconteceu há duas semanas atrás em São Paulo. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. O ano mal começou e a Chrysler apresentou à imprensa especializada, de uma só vez, dois novos lançamentos para 2012. De um lado está o Wrangler, um Jeep bem conhecido dos brasileiros, que chega na sua versão 2012. De outro, um dos maiores sucessos da Jeep nos Estados Unidos e Europa, o Compass. O design é arrojado e marcante. A frente do Compass não deixa dúvidas de que estamos diante de um autêntico Jeep. Compacto, o Compass é o carro certo para quem vive nas grandes cidades, mas não abre mão da exclusividade e da dirigibilidade. O SUV da marca conta com itens de série como teto solar elétrico, rodas de 17 polegadas, sistema de áudio completo. O porta-malas tem quase 500 litros, mas que podem chegar a 1.269 litros com os bancos rebatidos. O motor é um 2 litros VVT de 156 cavalos de potência, que agrada os consumidores mais exigentes. Depois de andar por quase 200 quilômetros no Compass, os jornalistas também puderam testar o Jeep Wrangler. Grandes modificações foram feitas, principalmente no interior do veículo off-road. Além dos controles de áudio no volante e MP3, este modelo conta com porta-malas de 430 litros, mas que pode chegar a 934 litros com os bancos rebaixados. O 4x4 tem novo motor 3.6 litros V6 em alumínio, com 284 cavalos de potência. O dia se foi e o evento de lançamento não parou por aí. No mesmo evento, a presença de uma figura ilustre. O músico João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso e apaixonado por Jeep, falou um pouco desse sentimento. A minha história pessoal com o Jeep é a herança do meu pai, que foi ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Ele foi lutar na Segunda Guerra e ele dirigia um Jeep no pelotão dele. Então, em algum momento, decidi arranjar um Jeep da Segunda Guerra. Freud explica, né? Então, foi o que aconteceu. Eu peguei esse Jeep e restaurei e acho que é o grande barato desse hobby, é você tentar manter a originalidade do veículo e todos os parafusos e porcas e tudo. Queria agradecer o convite e estou à disposição aí sempre para falar bem do Jeep, porque o Jeep só existe um. Valeu! Para encerrar o lançamento, o grupo The Silvas... E a DJ Van Stork se apresentaram no palco para agitar ainda mais o evento. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar, nos três próximos quadros, as imagens que nós recebemos do Salão de Genebra 2012. Segura aí e eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. Ai, caraca! O mundo não mudou tanto assim, mas o palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo pai, o carro do ano. Pode dizer que você é uma pessoa cheia de vantagens. Olha mais uma que criamos para você. Março de CRV com taxa zero. Venha para a Imperial e cumpre já o seu. Ronda Imperial, a sua concessionária Honda na Bahia. Veja agora, importados, o que a BMW, Chevrolet, Fiat e Ford apresentaram no Salão de Genebra 2012. A BMW apresentou no Salão de Genebra 2012 quatro grandes atrações. BMW M6. BMW M6. O novo M6 vem nas versões Coupé e conversível. O motor 4.4 V8 biturbo entrega 560 cavalos e torque máximo de 69,3 kgfm. O M6 acelera de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos na versão Coupé e 4,3 segundos no caso do conversível. BMW Série 6 Grand Coupé. O modelo parece apenas uma versão quatro portas do Série 6, mas é muito mais que isso. O Série 6 Grand Coupé será oferecido com três opções de motorização. A 640i com motor 3.0 de seis cilindros e linha e 315 cavalos. O 650i equipado com o próprio Soor 4.4 V8 biturbo de 445 cavalos. E o 620d movido a diesel com 315 cavalos. A transmissão será a automática de oito velocidades fornecida pela alemã ZF. BMW X6. A BMW mostra no Salão de Genebra a leve reutilização feita no X6. A Chevrolet foi com tudo para o Salão de Genebra. Porém, a grande novidade foi o Chevrolet Cruze SW. A família Cruz ganhou mais um irmão. Com 4,67 metros de comprimento, a perua será oferecida com várias motorizações, incluindo os novos propulsores 1.4 com tubo ou compressor e 1.7 a diesel. Os atuais 1.6 de 16 válvulas de 124 cavalos, 1.8 de 16 válvulas de 141 cavalos também são oferecidos. O porta-malas comporta até 500 litros de bagagem. Quanto ao design, ele é praticamente o mesmo do sedã até a coluna B, sendo que a traseira lembra muito o Astra Sport Tourie. Duas grandes atrações chamaram atenção no estande da Ford durante o Salão de Genebra 2012. A grande atração da Ford no Salão de Genebra foi o B-Max. O veículo multiuso usa a nova plataforma global do segmento B da marca, compartilhada com o New Fiesta e futuramente com o novo EcoSport. Com cerca de 4 metros de comprimento, o B-Max possui o menor consumo de combustível e nível de emissões da categoria. Suas portas traseiras, corrediças e dianteiras com pilar B integrado criam um vão livre de 1,50 metro para facilitar o acesso dos passageiros e da bagagem. É capaz de transportar volumes com até 2,35 metros de comprimento. Equipado com motor a gasolina Ford EcoBoost 1.0 de 3 cilindros, com potência de 120 cavalos e consumo na faixa de 20 km por litro, o B-Max possui opções a diesel com motor 1.6 TDCi com rendimento de 25 km por litro. No primeiro dia reservado para a imprensa no Salão de Genebra, a Fiat mostrou o quarto membro da família 500, o Fiat 500L. Depois do pequenino original, do esportivo Abarth e do conversível, aparece o 500L, de large ou grande. Desenhado no centro estilo Fiat, é uma reinterpretação da busca por mais visibilidade e pela admissão de grandes quantidades de luz. O L ainda é bastante pequeno externamente, mas parece bem maior do que seus, 414 cm de comprimento, 178 cm de largura e 166 cm de altura. Para acomodar também a bagagem da família, tem quase 400 litros de espaço atrás dos bancos traseiros. Espaço significa peso. Peso precisa de força. E esta vende uma porção de três motores, dois a gasolina, o Twin Air bicilíndrico, recordista mundial de baixo consumo, e o ágio 1.4, e um turbodiesel 1.3 Multijet 2 de alto torque. O lançamento comercial será feito no quarto trimestre deste ano. Importados, veja agora o que a Honda, a Lamborghini, a Land Rover e a Mercedes-Benz lançaram no Salão de Genebra 2012. A Honda apresentou oficialmente no Salão de Genebra a quarta geração do Honda CR-V. O design arrojado se destaca pela frente mais agressiva. A lista de motorizações do SUV deve incluir uma opção 1.6 a diesel, cuja potência é estimada em 120 cv. A Lamborghini acabou com o mistério e lançou o seu novo super esportivo, o Aventator J. É a maior expressão do DNA da marca em existência. Com valor estimado, está sentado? De 2 milhões de libras. Equipada com o mesmo motor do Aventator 6.5 V12, de 690 cv, a versão J possui tração integral e usa uma opção modificada da suspensão. Sua estrutura é baseada em fibra de carbono, porém diversas modificações estruturais foram aplicadas para garantir o equilíbrio do modelo, mesmo com a ausência do teto. A opção Roadster do Aventator é consideravelmente mais leve que a versão Coupé. A Land Rover apresentou em Genebra o Range Rover Evoque Conversível. O Evoque Conversível tem tudo para revolucionar o segmento dos utilitários esportivos de luxo. O veículo ainda é um carro conceito e foi construído para testar a reação do público. O carro pode ser oferecido com tração dianteira ou integral e nas motorizações a gasolina ou diesel. O conceito tem espaço para quatro pessoas e uma capota elétrica com sistema de proteção contra capotamento. A Mercedes-Benz fez dois lançamentos de arrombar no Salão de Genebra. Poucos modelos mudaram tanto de uma geração para outra quanto classe A. O modelo virou um hatchback esportivo com linhas bastante agressivas. O veículo conta com várias opções de motorização, entregando potências que variam de 115 cv a 211 cv. Como um autêntico Mercedes-Benz, o classe A oferece itens de primeira linha como sistema que freia o carro para automaticamente evitar colisões e o pre-safe. A outra atração foi o Mercedes SL 63 AMG. A maior novidade do SL 63 AMG está debaixo do capô. O motor 6.2 V8 aspirado foi substituído por um 5.5 biturbo para reduzir as emissões e melhorar o consumo. Apesar da troca, a potência aumentou para 537 cv e 81,6 kgfm de torque com o pacote AMG Performance. Os números vão para 564 cv e 91,8 kgfm de torque. Bom, agora no último bloco do programa, em importados, nós vamos mostrar a MINI, Rolls-Royce, Siat e Volkswagen. Vamos ver o que elas apresentaram no Salão de Genebra 2012. Segura aí, eu volto já já. Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. Ai, caraca! O mundo não mudou tanto assim. Mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio. O carro do ano. Tudo o que a Chevrolet faz é por você. A maior linha flex do país, uma ampla rede de concessionárias em todo o Brasil. Tudo isso é pensando em você. Investimos em tecnologia e segurança, desde o desenvolvimento até a aprovação dos carros no maior centro de testes da América Latina. Chevrolet. Eu disse que voltava, não foi? Agora no último bloco você vai ver importado, que foi que a Mini, Rolls-Royce, City e Volkswagen apresentaram no Salão de Genebra 2012. A Mini que pertence à BMW apresentou o Mini Highgate, que é baseado na versão cabrio e oferece acabamento externo em um tom diferenciado de marrom, chamado pela marca de Iced Chocolate, com faixas de grafite e detalhes em azul. Quatro opções de motorização podem equipar a série especial. A Mini também revelou o veículo utilitário chamado de Club Van. Ainda é um protótipo. E por último, a Mini mostrou também o Countryman John Cooper Works versão 2013. A motorização do carrinho é um propulsor 1.6, quatro cilindros, que desenvolve 215 cavalos de potência. Eu tenho que rir, gente. Equipado com tração integral, o modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 7 segundos e atinge velocidade máxima de 225 km por hora. A transmissão de seis velocidades automatizada é um dos opcionais oferecidos pela John Cooper Works. A Rolls-Royce aproveitou o Salão de Genebra para exibir novos modelos na família Fenton após um processo de facelift. Olhando de frente, pode-se notar uma grande diferença nas lanternas, que agora possui luzes de LED diurnas. A propulsão fica por conta de um motor V12, que foi totalmente revisado pela marca. A transmissão é automática de oito velocidades. A Ciat, a marca espanhola, aproveitou o evento para apresentar a reestilização do Ibiza e mais algumas coisas. As motorizações do Ibiza priorizam a economia de combustível, principalmente a 1.2 TDI Ecomotive, que atinge o consumo médio de espantosos 35,3 km por litro. Isso é coisa de motocicleta, gente. Outra novidade da linha é o lançamento da perua Ibiza ST, equipada com motor 1.4 com dois turmocompressores. Segundo a Ciat, o veículo acelera de 0 a 100 km por hora em 7,8 segundos e chega aos 212 km por hora. Também foi apresentado o Ciat MII. O modelo de cinco portas é baseado na versão de três portas, medindo 3,56 metros, com distância entre eixos de 2,42 metros. Equipado com motor 1.03 litros, a gasolina, o carrinho gera 59 cavalos de potência e uma das versões de 74 cavalos. Outra surpresa da Ciat foi o Toledo Conceito, que agora chega à quarta geração. Agora o foco do conceito é oferecer mais espaço interno e no porta-malas, que terá capacidade para 500 litros. A Volkswagen veio com tudo nesse salão e apresentou cinco produtos. Estava todo mundo esperando e a Volkswagen apresentou o Golf GTI Cabriolet. Esta é a versão mais potente já fabricada do modelo. Equipado com motor 2.0 turbo de quatro cilindros, o GTI Cabriolet gera 208 cavalos de potência. A opção de transmissão que equipa o esportivo é a de seis velocidades, manual ou de seis velocidades com câmbio de dupla embreagem DSG. Tais características permitem ao modelo acelerar de 0 a 100 km por hora em 6.5 segundos. Sua velocidade máxima é de 236 km por hora. Bom, TVA está chegando ao seu final hoje, hein? Vocês gostaram? Na próxima semana você vai ver em TVI o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Em dicas e serviços, você vai ver aquela matéria que eu tinha prometido. Os 20 anos do Centro Tecnológico da Mercedes. Vale a pena, a matéria está bem legal. E a Auto e Teste, veja o lançamento da nova linha Honda Automóveis 2012-2013. Esta semana nós vamos ter dois quadros dedicados a duas rodas. Você vai conhecer as possíveis 50 motos que virão para o Brasil em 2012. E em portados, você vai ver o Bugatti Veyron, o carro mais potente do mundo. Bom, então preste atenção. Agora para falar com o TVAuto, o e-mail é tvauto.com.br E você pode ver agora o TVAuto pela internet. Isso aí você está sabendo, né? É só colocar youtube.com.br TVAuto Bahia. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, no horário normal. Ou seja, às nove e meia da manhã. Aqui, na TV Aratu SBT Bahia. E eu estou te esperando, hein? TVAuto, oferecimento, chegou novo Palio, apaixone-se de novo. Chevrolet e você, por você, com você, para você. Mercedes-Benz, the best or nothing. Volkswagen, sensor de fadiga, já existe no Volkswagen. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto